Olá meus caros amigos, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruits, mano, então já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e, mano, compartilha esse vídeo com um amigo, demorou, mano? Eu quero ver você mandando pros seus dois melhores amigos e falando, assiste o vídeo desse bicho aqui, mano, pode mandar assim, pode mandar que tá tudo certo, tudo nóis. E, mano, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo usado de Blocks Fruits e eu quero que vocês comentem aí também, aí embaixo, pra eu ver, né, mano? Comentem qual a fruta favorita de vocês, mano. Eu quero ver qual é a fruta que vocês mais gostam. E hoje, meus amigos, o Blocks Fruits atualizou. Na verdade, o Blocks Fruits atualizou ontem e, cara, vou ser bem honesto com vocês, ontem eu não tive um dia muito legal, não. Então, tô gravando esse vídeo aqui, é um pouquinho de madrugada, não consegui trazer vídeo pra vocês, não foi um dia muito bom pro papai, não, mas fazer o quê, né? Faz parte, a vida é feita de dias bons, dias ruins, enfim, mas a gente não vai deixar essa bala, sempre vai ter vídeo aqui pra vocês, inclusive eu posso três vídeos no canal, tá? Às nove, às treze e às dezessete. Bom, meus amigos, o Blocks Fruits atualizou, ele foi pro update de dezesseis, né, mano? E com isso vieram algumas coisas, né, algumas atualizações. Primeiramente, que level 2000 não é mais o level máximo, agora a gente consegue pegar level 2100, muito legal isso, e, mano, level 2100 pra dar uma aumentadinha aí e tals, porque eles adicionaram uma nova ilha. Eu não sei exatamente pra onde está a nova ilha, mas eu acredito que a partir de agora vai funcionar dessa forma, tá? Os updates aqui do terceiro mar vão ser mais rápidos, porque, tipo assim, vamos tentar raciocinar aqui comigo. Quando a gente tá lá no primeiro Cia, a gente tem a marinha, a gente tem a ilha onde os piratas começam e a gente tem a ilha do meio. Nisso já são três ilhas. Aí a gente tem a ilha dos Mamaco, a gente tem... Depois dos Mamaco a gente vai pro deserto. Do deserto... Não, a gente tem as três primeiras ilhas, a gente vai pra ilha do Buggy, a ilha do Mamaco, enfim, a ilha do Mamaco, do Buggy, depois a gente vai pro deserto. A gente, do deserto, a gente vai pro gelo. Do gelo, a gente vai pra... Caramba, eu já tô ficando confuso já, mano. A gente vai pra Skypie. De Skypie a gente vai pra arena lá, pra dos Gladiador. Dos Gladiador a gente vai pra Magma. Aí tem a dos Fishman Karate que fica embaixo, já foram dez. Depois dos Fishman Karate, eu acho que a gente vai pra Skypie aquela mais em cima, né, que é a parte de cima. Depois a gente vai lá pra onde fica o... Onde o Enel fica, que é mais um, então a gente pode colocar doze. A gente não pode esquecer da prisão, treze. A gente não pode esquecer daquela ilha pequenininha, mas eu também não vou contar como é aquela ilha pequenininha, que é onde fica aquele bandido, tá ligado? E eu acho que é isso. Tem o Water 7 também, que é o último, cara. Só nisso já são quatorze ilhas. Meu Deus do céu, é ilha padará, mano. Eu acho que eu não tô esquecendo de mais nenhuma. São quatorze ilhas. É muita ilha se a gente for parar pra pensar. Cara, é uma coisa muito doida. No segundo mar, a gente não tem tantas ilhas. A gente tem a ilha do Zumbi. A ilha, tipo assim, principal já é grande pra caramba. Então a gente tem meio que aquela ilha principal. Depois a gente tem a Green Zone. Pera. Eu tô ficando confuso. A gente tem o Zumbi. A gente tem a ilha principal. A gente tem a Green Zone. Aí a gente tem lá onde fica as rides. A gente tem o navio. A gente tem o lugar onde ficou a ICDM. A gente tem o lugar onde fica o último boss. A gente tem onde fica a ilha do Barba Negra. A gente tem aquela ilha onde fica onde pega um super-humano. Que tem o lugar pra upar lá. E eu acho que é só, mano. Tô esquecendo de alguma. Pode ser que eu tô esquecendo de alguma. Mas tem nove ilhas. Aqui, mano, a gente tem essa. Tem o castelo. Tem essa daqui. A da árvore. A da tartaruga. E acabou. São cinco ilhas, tá ligado? Então eles decidiram acrescentar mais uma ilha. Mas isso tudo meio que tem um porquê, né? Porque meio que pelo fato do Roblox ter ficado off, atrapalhou um pouco. Mas essa atualização era pra vir referente ao Halloween, né, mano? E pelo que eu sei, o que eles adicionaram tem muito a ver com o Brock. Eu ainda não conheço muito sobre o Brock. Brock? Não sei como é que fala o nome dele. Até porque, mano, agora a gente tá ali. Acabei de ver o arco de Water 7, né? Eles acabaram, tipo, saindo de Enes Lobby. E temos agora... Mano, conheci o Cutiflano. Cutiflano. Não vou saber falar direito, não. Mas Cutiflano. Que é o nome do Frank. E, mano, muito da hora. É um personagem que eu gostei muito. Então eu não conheço muito bem sobre o Brock. Não sei nada sobre a fruta dele e tal. Mas, né, mano? Foi adicionada essa nova ilha. Também foi adicionado um estilo de luta, pelo que eu entendi. Ou um V2. Ainda não sei muito bem. Preciso me especificar melhor. Tem um novo item raro. E tem essa questão da gente poder pegar o level. E também, mano, temos aqui novas duas frutas. Que é a fruta do Revive. Que é a fruta do Brock, né, mano? Não tem nem como a gente comprar ela aqui. Deixa eu ver quanto é que ela custa. Nossa, 975 Robux. E temos também a Cheryl. Eu não sei se é verdade. Mas falaram que tem uma fruta. A Wake. Que a gente pode despertar. Não sei se isso aí é true. E, mano, é... Nossa, já fica aqui do lado? É aqui mesmo a ilha? Achei que ela fosse longe. Não. É, ela é ali mesmo. Mas, cara, eu vou aproveitar. Eu vou ali pro castelo. Porque eu quero girar uma fruta. E ver se a gente já consegue uma das novas frutas, né? Pra poder testar e tal. Você pensou que louco? A gente pega uma Shadow ou a Revive, mano? Ia ser muito doideira. Mas eu acredito que vai ser mais ou menos assim agora. Porque o Update 15 foi um dos maiores updates. Eu digo assim. Um dos maiores comigo acompanhando. Porque eu sou... Vamos dizer que relativamente novo aqui no Blocks Fruits. Eu não conheço muito sobre o jogo. Aí já tô falando abobrinha. Mas eu conheço bastante sobre o jogo. Mas eu não participei de todas as atualizações. Eu fui um cara que, tipo assim, já pegou o Blocks Fruits no Update 14, né, mano? Então, assim, já tinha o Primeiro Mar, o Segundo Mar. Então, cara, se tava no Update 14, quer dizer que teve outros 14 updates do jogo. Então, teve muita gente que pegou o jogo meio que desde o princípio. Desde quando tinha menos fruta. Desde quando tinha menos level. Desde até do Primeiro Mar. E o jogo vai se atualizando. Porque, cara, imagina colocar todas as ilhas no Primeiro Mundo. É tipo um negócio muito louco, tá ligado? Então, não dá muito certo. E eu acho correta essa ideia deles fazerem mais mundos, mais coisas. Tá, super apoio, super acho louco. Eu vou ver se tem ali outra fruta já pra poder despertar. A gente já descobre se isso aí é verdade. Porque aqui é onde a gente faz as rides. Então, a gente pode colar ali e ter mais um pouco de certeza. E tem muito lugar, ó. Igual agora. Esse lugar aqui antes não tinha nada, mano. E tem alguma coisa agora. Então, tipo assim, depois eu tenho que descobrir ali. Mas tem muito lugar aqui que não tem, tipo, explicação. Mas eu acho que vai ser isso, tá, família? Que eles vão ficar adicionando novas coisas. Eles vão ficar adicionando novas ilhas. Que vão ser os updates menores. E eu acho que no update 20, talvez, tenha uma atualização maior. Até porque... Ó, tem um monte de fruta aqui. O que é isso aqui? Spin Fruit. Bird Fruit. Bomb Fruit. Tem tudo isso aqui. Vou deixar aqui, não é meu. Então, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma fruta pra despertar. Chama, gelo, nada demais. Terremoto, luz, nada demais. Que é a light. Escuro, string, nada demais. Borburinho e magma, nada demais. Buda, nada demais. Então, não tem nenhuma fruta pra poder despertar. Faz parte. String, realmente, não tem nenhuma fruta pra gente poder despertar. Eu vi até umas pessoas falando que poderia ter a massa, né? A dog. Mas eu achei que seria algo que poderia ser bem difícil, né, mano? Que nem eu falei. Acho que os updates maiores vão vir a cada cinco atualizações. Eu acho, né? Não sei como é que funciona o padrão. Mas eu torço que sim, né, mano? E... The Sharkman, Water Kung Fu, Mad... Cara, o único estilo de luta que não tem aqui é o Dragon Breath, né? Mas, deixa eu já chegar aqui colantezão, coladão. E, cara, já vamos tentar comprar uma frutinha aqui? Não, esse aqui é o fruto... Não, não é esse aqui, não. Vamos tentar girar uma frutinha aqui. Vamos ver. Vamos ver se a gente tem sorte. O que pode vir pra gente, cara? Pensou? Vamos ver uma revive? Fruta do gelo. Pior que eu tenho algumas aqui no meu... No meu storage. Eu tenho uma fênix, uma magma, uma pike e uma areia. Eu vou colocar ali também. Vou guardar tudo. Não vou jogar mais fruta fora, não. Vou ficar mais desperdiçando, não. Vou pegar uma de cada, mano. Que ela já fica meio que ali no esquema, tá ligado? Como se o negócio fosse louco. Fosse doido, mano. Então, já vou voltar. Já vamos voar tema aqui. Vamos voar tando. Dessa vez eu não vou voando, não, mano. Eu vou pegar um barco. Vou lá pra ilha do Brock. Tipo assim, né? Muita gente falou... Eu vi alguns vídeos de algumas pessoas que falaram que era dele, né, mano? Então, assim... Não sei se é real of the real, né? Que, tipo assim, realmente é ilha do Brock e tal. Eu vou deduzir que sim. Porque que nem eu falei. Eu não conheço muito sobre o personagem e etc. Então, já vou pegar aqui o meu barquinho. Cara, porque ir de magma... A magma não, né, mano? Não fui de magma. Ir de flame demora um pouquinho, cara. E a gente aqui, ó... A gente pode falar Portugás. Portugás Ace, mano. Tô de Portugás. Tô de Ace aqui. Então, mano, faz mais que sentido a gente tá andando no Nanabolt. No Naninha. Nananana... 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 Boat! É... Cara, que da hora. Meio que parece tipo um barco pirata. Um barcão pirata. Meio diferenciado o rolê, mano. Mas já vamos chegar aqui que agora eu acho que essa é a ilha mais forte do rolê. Haunted Castle. Esse é o nome da Ilha Nova. Então, vamos dar uma olhada? Quero dar uma olhada no que tem aqui pra gente derrotar. Como é que é? Caramba, mano. Parece um barcão, velho. Bagulho medonho. Cara, falaram que isso aqui é meio que assustador. Meio de terror e tal. É... Que por isso que, tipo assim, combina muito com a Halloween. E era meio que óbvio que isso ia acontecer. Reborn, deixa eu ver. 1975. E aqui 2000. É, é o que eu posso pegar. Provavelmente o último boss deva ser aqui agora, né, mano? Deixa eu ver a missão aqui. Ahn... 2025. E a outra missão é... 2050. Os caras já estão aqui alucidadamente já, mano. O pessoal aqui tá... Tá doidiones no rolê. E eu quero só ver o que tá rolando, mano. Aqui não tem nada, não. Eu quero saber onde que tá o boss. Será que a gente encontra o humilhante? Deve tá aqui pra trás. Alguma coisa assim, mano. Vou ativar o hack. Pra ver se a gente vê alguma coisa. Se tem algum... Algum... Algum NPC. Alguma coisa. A gente pode tudo dar, né? Uma olhadinha. Isso aqui pra trás é vazio. Será que tem alguma coisa lá em cima? Pensou o último boss lá em cima, mano? Cara, é bem provável que tem alguma coisa lá em cima. A gente já vai desvendar agora, mano. Eles vêm andando mistérios. Cara, mas é alto, hein, mano? No? Alto demais, moço. Alto demais. Cara, que loucura, mano. É alto mesmo, mesmo, mesmo. Nossa senhora, eu tô chegando. Nossa, caramba. Tem três baús. No? Cara, é o primeiro lugar que eu vejo que é assim. Nossa senhora. Trinta... Trinta e quatro K de money na... Na faixa, velho. Demais. Será que tem mais alguma coisa aqui em cima? Não, né? E também... Nossa, mas olha como a gente tá alto. Vou cair lá embaixo de novo. Tá, eu não achei o boss. Se tá spawnado, eu não achei. Tá, tem como a gente ter acesso por aqui. Também não achei a missão do boss, velho. Se tem boss... Eu acho que tem, né? Era pra ter. Tem uns zumbis aqui. Será que aqui pra cima pode ser meio do lado, mano? Cara, por enquanto eu não achei boss. Tô começando a ficar triste. Começando a ficar muito triste, cara. Eu quero o boss. Ah, é verdade, mano. Aqui tem esses esqueletos, rapaziada. Pelo que eu entendi... Esses esqueletos aqui... Vamos lá. Esses esqueletos, eles são pra ganhar a nova moeda. Que tá rolando, mano. Nossa, pera aí. Deixa eu ver se eu já vou pegar. Que é tipo como se fosse a ectoplasma. Ectoplasma. Só que tipo, aqui é os bones, tá ligado? Oxi! Tem uma fruta aqui. Nossa, uma Diamond Fruit jogada. Tipo, do nada, mano. Death King. E o Go Soma Bones? Sim. Randall Surprise. Estatística de reembolso. Releve de corrida. Não. Race Roll, Randall Surprise, 50 bônus. E resetar as estatísticas, 150 bônus. Aí, família. Não percam a oportunidade, mano. Reborn Skelet... Vou vazar. Não vou ficar aqui marcando touca, não. Mas, cara, uma coisa que eu não achei... Se tem, é o último boss, velho. Tipo... Real, não sei se tem, mano. Se tivesse... Ah, era aqui, ó. Aqui era pra ser o último boss. Só que... Não tem nada, mano. Não, não tem missão falando. A não ser que a missão seja em outro lugar. Enfim, família. Mano, agora só tem os piratas lá no meio. Que... Cara, se eu derrotar aqueles piratas, pode ser que venha uma fruta. Tô achando que eu vou lá. Piratas... É, eu vou lá, mano. Vou lá ver. Vai que eu pego uma fruta. Vai que eu pego, tipo, sei lá, a Shadow. Vai que eu pego a Revive. Hã? Tem a chance. Tem a chance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, vamos pegar aqui ao vivo, mano. Será que eu tenho essa sorte? Será que vocês me dão essa sorte? Pensou? Deixa eu ver se os malucos falaram alguma coisa aqui. Não, não falaram nada. Nossa, os malucos já estão aí, velho. Ó, os caras já estão aí, ali. Nossa, quem tá marcando o toque é eu, velho. Vambora. Vou ver... Vou ver de ajudar aqui, mano. Vou mandar a Alice pra ele. Mandei a Alice. Aí ele tem que aceitar. Toma. Cara, eu tô pique Sandy Júnior aqui, hein, mano. Ih, a loguinha minha funciona. Nossa, eu tô com o primeiro Black Lag, mano. Não tô nem com o segundo. Fruta da areia. Nossa, mas é que... Mano, que que é isso? Eu tô achando fruta pra dar e pra vender. Vou falar pra ele. Sandy. Deixa eu mandar aqui e falar que veio a Sandy, né, mano? Tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Tem que ser honestinho. Bom, mas é isso, mano. Eu só não vou deixar ali, né? Eu vou guardar todas essas frutas. É isso que eu vou fazer. Não vou ficar marcando toca não, mano. Essas frutas que depois a gente pode usar pra fazer ride. Pode usar pra fazer um monte de coisa. Eu vou voltar pra cá e vou guardar. Muciranas. Dá pra guardar tudo, né, mano? Vou jogar tudo pra cá. Dá pra guardar outra areia? Não dá. A gente pode só guardar uma de cada areia. Eu vou ter que lançar lá. Vou deixar com os parceirinhos. Bom, família. Mas é isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Update 16. Veio que veio. Daqueles jeitones. Agora, mano, é só a gente ver se a gente consegue aí as novas frutas. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos!